A CIDADE NO BRASIL 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 Valeu! Valeu! Beleza! Beleza! Alô galera! Maravilha! 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 Isso aqui é o Grande Rio! Isso aqui é o Grande Rio! Vai ser! Alô Flavinho! Dá aquele grito de guerra bonito pra esse povo! Com muita Flavinhos vem chegando a cabela do Grande Rio! É isso aí! Flavio André, Jardim André, Graça, toda a família Grande Rio! Eu quero pedir que vocês cantem com a voz do coração! Qual? Que energia! É Caxias! Isso aqui é o Grande Rio! Prepare o seu coração! E lá vem a escola de emoção! Lá vem acadêmicos do Grande Rio! Canta, Zé Paulo! Vai para o trono! O meu pai! Para a lança do desafio! É Caxias! Isso aqui é o Grande Rio! 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 É Caxias! É Caxias! É Caxias! É Caxias! É Caxias! É Caxias! Na terra, na terra, na terra, sou o osso O meu todo é de que me adorou E a gente vai no ver o mundo, eu só sei Nasci na rua, eu me deixo em uma vez O seu anjo, eu me deixo em uma vez Com força, eu me deixo em uma vez Eu vou dar pra você, eu vou dar pra você Toda a luz que eu fiz em um dia A vida é a vida Toda, toda, toda Toda a luz que eu fiz em um dia A vida é a vida E olhados lá Após a luz que eu fiz em um dia O meu todo é de que me adorou E o seu anjo, eu me deixo em uma vez Com força, eu vou dar pra você O meu todo é de que me adorou E o seu anjo, eu me deixo em uma vez Que não sou linda, se entruca a palavra que ela se liga Não vou poderá, não vou ficar na dança Mas será que já não há, não vou ficar na dança Deixar a cozinha, eu vim pra só fugir Não vai ficar na dança Vim, meu parceiro, mas que ela foi 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 E o seu cachorro! E o seu cachorro! E o seu cachorro! Achei a gente, amor senha, o meu pavilhão Tem que respeitar, minha grande rio E sem beira, já que a brilha nos dão Clarei, achei a gente, anuncia O meu pavilhão, tem que respeitar Minha grande rio, e sem beira Já que a brilha nos dão Me beija, amor, me beija, amor Hoje eu vou te pensar na batir Alô, quem vai ser eu? A minha beira, a minha beira Está no ar, está no ar Todas as minhas, tudo que fazia Todas as minhas, tudo que fazia Todas as minhas, todas as minhas, todas as minhas O meu pavilhão, tem que respeitar É pra tu e você, e a sua beira E vai me fazer o meu pavilhão Eu sou o sol, tá no ar Achei a gente, grita E será a arte de mim, no daquilão Só que o dobro, não vai ser eu? A minha beira, a minha beira Cheira, o meu pavilhão, tem que respeitar Eu não sei, o meu pavilhão Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não Só que o dobro, não vai ser eu? A minha beira, a minha beira Cheira, o meu pavilhão, tem que respeitar Quando somos grandes, quando somos grandes Eu não vou, não vou, não vou, não vou Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Vem, vem!